Don't make me tell you again Woo! Fala galerinha do mal, beleza? Thiago aqui, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada de Motherfair 3 E dessa vez trazendo uma gameplay que muitas pessoas aí me pediram Que é uma gameplay utilizando aí o Assault Strike Package Mas essa não é uma gameplay normal aí, como você deve estar pensando Nessa gameplay aí eu consegui um score absurdo Eu fiz aí um 43 barra 1 num Team Deathmatch no mapa Seatown E cara, eu me superei, mano A última vez que eu me lembro de ter pego um score tão absurdo, né? Com uma cadeia assim tão alta Foi no Black Ops, que eu fiz um 134 barra 4 Lá na Nook Town, e pá, Dogs, não sei o que, não sei o que, não sei o que E cara, faz tempo que eu não pego uma gameplay com um cadeia assim tão alto E eu tava jogando aí com a minha Striker, né? Se eu não me engano eu tinha acabado de liberar o Damage pra ela E dá uma olhada nesse Predator E eu tinha acabado de liberar o Damage pra ela Se eu não me engano ela tava acho que no level 28 ou no level 29 Não tô me lembrando aqui de cabeça agora E o Damage nessa arma fica absurdamente muito bom Fica ótimo nessa arma Eu sinceramente não vi tanta diferença assim No Damage nas armas, nas Short Guns Pump Actions, né? Com a Spaz, a Model Sim, eu liberei, já liberei o Damage pra Model Tem várias pessoas aí me perguntando Agora só falta pegar a Moab, né? Tá complicado, tá complicado Mas uma hora vai sair aí a Moab E eu lembro que no comecinho de vida do Modern Warfare 3 A galera reclamava muito do dano das Short Guns Pump Actions Mas a galera não chegou a reclamar muito do dano da Striker A galera reclamava mais que ela era muito overpowered, né? Falava que... Olha isso, cara Ridículo esse cara de Dead Men's Hand A galera reclamava que ela era muito overpowered Que ela acabava matando muito rápido, não sei o que, não sei o que E aí a Infinity Ward resolveu dar uma nerfadinha nela Ela tá atirando menos balas do que ela atirava agora O fire rate tá mais baixo Mas ela continua sendo uma arma sensacional Eu curto muito jogar com ela Principalmente aí nesse mapa, né? Esse e tal Que já é... Já é... Já é famoso aqui no meu canal, né? A maioria das gameplays de Short Guns que eu trago no meu canal Nesse mapa aí, esse e tal O mesmo Moab, né? Com a KSG foi nesse mapa E é um dos poucos mapos, pra falar a verdade Que eu consigo jogar de Short Guns, cara É um dos poucos mapos que eu consigo, tipo Fazer um trap legal com a galera Fazer umas emboscadas ali naqueles becos Com as Short Guns E uma das coisas, assim, que eu acho essencial Pra você conseguir jogar bem com a Striker Você tá utilizando aí o Extended Mags Eu encontrei um pouco mais de dificuldade nessa gameplay Porque eu não tinha liberado o Extended Mags ainda Então... Em vários momentos da gameplay eu tive que parar pra recarregar E dei um Rush Migration aí E dá uma olhada nesse Double Kill, cara Bizarro! Não sei como esse outro cara me matou Então eu encontrei um pouquinho mais de dificuldade nessa gameplay Justamente pelo Extended Mags E na correria mesmo É essencial o Extended Mags na Striker Eu tava jogando aí TDM Que não é uma modalidade que eu costumo jogar muito Mas como eu jogo Ground War, né? Então acaba rodando muito essas modalidades Ground War Você acaba sendo obrigado a jogar o Domination O Team Deathmatch E o Q Confirmed E eu também consegui uma outra gameplay hoje Que foi muito base também Que eu peguei um Moab Usando aí o Assault Strike Package Que foi um Moab que eu não esperava Eu não vou dar spoiler de quantos kills que eu fiz e pá Porque foi uma gameplay mais louca que essa aí Foi um score bem mais alto do que esse aí E... É, basicamente isso Essa gameplay foi muito monstruosa Eu peguei vários aí Overwatch Que... Overwatch também não é uma que o Strike costuma usar muito Eu não curto muito esse... Esse Overwatch Quando eu uso, cara Eu não mato ninguém Não mato ninguém, mano Mas quando o desgraçado do outro time Pega esse Overwatch, cara Ele não me para... Não para de me matar Um glitch que eu acabei encontrando aí no jogo Pra falar a verdade Eu nem sei se é glitch Eu acho que até a programação aí do jogo Que quando um cara do outro time pega um killstreak aéreo Como um Pavel, um Overwatch O cara do outro time que tá com... Que tá com... No caso o cara do seu time Que tá com... No primeiro lugar, né Do seu time lá no ranking O... O Pavel, o Overwatch Acaba matando mais esse cara Sim O Pavel acaba matando mais o cara que tá no... Em primeiro do outro time Isso eu achei um pouco... Sei lá Esquisito pra falar a verdade E eu não sei se vocês notaram ali A minha manobra muito louca Tava fugindo ali daquele Recon Drone Se aquele Recon Drone me pegasse, mano Nossa Eu ia ficar muito bravo, cara Muito bravo mesmo Ia estragar o meu... O meu KD ali Sensacional Mas eu não costumo ligar muito pra KD É só essas partidas aí Que eu acho muito modafocas E foi muita sorte mesmo Eu... Em vários momentos da gameplay Eu quase morri Como vocês podem ter visto aí É... E a gameplay está quase chegando ao fim, galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay aí Modafocas Eu pretendo postar também O próximo vídeo vai ser aí A Moab jogando de assalte E eu acabei pegando aí A Final Q-Kan E eu vou ficando por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele joinha Se você gostou mais antes do vídeo As seus vídeos são seus favoritos É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Falou Tamo junto E eu vejo vocês no próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!